Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do Belo Mato Grosso do Sul, município de Rio Verde de Mato Grosso. Área total 819 hectares, uma fazenda de dupla aptidão com excelência para agricultura. Área com 80% de abertura, empastagens com 12 divisões de pastos, com pinhetas e corredor central. Área com excelente aproveitamento para agricultura, altitude 450 metros, uma topografia em grande parte plana e semi-plana. 300 hectares em terra vermelha muito argilosa, de 25 a 35% de argila. 348 hectares em terra mista e terra vermelha, com 20 a 25% de argila. Tipo de solos, terra vermelha, argilosa, terra mista e terra preta. Índice fluviométrico de 1600 milímetros a 1800 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes e córrego na divisa da propriedade. Logística muito próxima da sede do município, 10 km do asfalto. Todos os vizinhos já estão plantando lavoura na sua divisa. Tem feitorias, casa sédio, casas de funcionários, energia elétrica, barracão, poço semi-artesiano, curral e secas em bom estado. Documentação totalmente regularizada, car, gel e escritura. Preço por hectare 28 mil e 900. Espetacular o preço. Preço total 23.669.100 reais. Condições de pagamento. Entrada e um saldo a culminar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.